E aí galera, beleza? A gente fala Fatalis e estamos aqui de volta com Castlevania Symphony of the Night. Vamos nessa! Opa, que que é isso daqui? Lock Armor! Lock Armor, Lock Armor... Como que ela faz? Lock Armor... Aumenta a defesa... Cadê ela? Fica a caminhão clássica mesmo? Esse bicho é um chato não? Vixi... Calma aí... Chefinho... Chefinho... ... O que é isso? 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 Não é zoom do braço. Aqui mesmo. Aqui eu desço... Vou passar ele direto, espero que seja certo. Ah, é aqui mesmo. Nessa parte eu tenho que usar a Mist. Aí, ó. Aê, caramba! Espírito do morcego! Ah, moleque! Tá nessa parte do mapa, ó. Agora sim posso completar bastante o mapa aí. Vou completar ele todinho agora. Ah, moleque! Como você quer falar? Ah, agora sim, ó. Agora sim! Vamos só completar o mapa agora. Agora vai. Vou começar ali por cima já. Se eu quiser eu posso ir pro final do jogo já. Ah, não é? É! Ah, francamente! O que é ok! Agora dá pra voar até ar! Então onde está o... o trono lá? Deixa eu gravar de novo em outro slot Para efeitos de garantia Já posso utilizar o Murceba Beleza, Fire Card Rélica, Fire Card Safadinha é boa Minha companheira aí de viagem agora Vou subir Tem que descer na guarda Tem que ser para lá É bom que ela... Qualquer coisa Cada bichinho que tem mata ela ganha de experiência Olha lá, está nível 1, está vendo? Experiência 87 já Quando chega a 100 de experiência ela pega um nível Isso aqui acabou já tudo E aí, caramba, estou com os três sumos agora Vou subir lá agora que vai Vamos ter que descer, baby 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 aqui não ah, não estou sonando ainda mas não estou sonando eu tenho que saber instalar subindo subindo, 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 com a metragem aqui o poder do batman vai não vou apertar o mapa como eu posso atravessar agora? não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Descer, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É um mapa, cara, parece que é um crise. Parece que é um crise. Eu posso passar aqui Ah, eu posso subir aqui agora Ah, eu já tinha subido antes Eu já tinha subido antes O cara chama sonar Um monte de fogo Subindo, 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 subindo O que tem mais coisa pra nós? Que beleza Dois de card, outro familiar Ah não, caveirinha O pessoal tá me usando não Deve ser que eu já chegar aqui Nossa, um cheat tem aqui É só isso aqui, né? É Vamos lá pra outra parte agora Vamos subir Acaldece A metragem dele E aqui foi onde tudo começou Ah Ah Vamos usar aqui no começo do jogo Tadinho, tadinho Tadinho Plant no meio Será que é mais forte que a minha? Será? Plant no Cadê a plant no? Ela é mais fraca que a minha armadura ainda Tá vendo? A maior armadura do jogo A Diamond Falhei pra vocês que é bom comprar ela Naquela direção ali que o chefe final Mas vou matar ele agora não Porque vou completar o castelo Ai Ai O cara foi atrapalhando. Deixa eu voar em paz? Deixa eu voar em paz aqui no meu cantinho. Opa! O poder... Ah, o poder da névoa. Ah, vai ter com mais tempo, ó. Mas tem virado nebo agora, até acabar o MP Legal, 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 legal Subindo, subindo, subindo Parte completa do mapa Certo Sobrou lá o parceria do tempo final Vamos para baixo ali agora, nesse escadão Vamos no escadão Vamos no escadão, escadão, escadão Quero ver esse negócio aqui não? Vai copar com o relógio de novo Vamos no escadão Eu quero save point. Hum, hum, hum. Segunda torre? Segunda torre. Segunda torre. Cuidado, não perdeu. Pelo menos deixa os cara mais lentos. Descendo, descendo, descendo. Ok, então aqui, deixa eu ver. Aqui eu não posso ir, ah não. O que é a igreja? Essa parte aqui está impedida, né? Tem que chegar ali. Ok. Ok. É bom, é só que a minha fadinha alfa. Qualquer coisa aqui, cara. Eu estou me lembrando, deixa eu ver. Não dá por aqui não. Por baixo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Moriçoca! 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 Ops! Moriçoca! 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 Ok, 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 ok Ah Opa! 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 P santé! Opa! Opa! Pné! Pc! 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 Ah tá, agora sim Ah tá, que é de buchinho E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não é isso? Não está tão bem... Olá! vou dar uma verificada por dia que não sobrou nada ficou fácil faltou uma coisa que ainda a completar aqui E aí tô completo e vamos descer agora tem mais e aí e tem mais para completar tem mais E aí 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 Opa, bate-card. O familiar. É o familiar? É, o bate-card, tá vendo? Faltar um familiar que é a espada agora. Beleza, aqui tá completinho. Vamos ver se tem alguma entrada. Hum, não. Ah, parece que não. Ah, tem lá no começo agora. No começo do jogo tem um espacinho. Vamos por aqui que é mais rápido. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Ok, elevador 2 points A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não podia dar uma fadinha na fadinha? Show! Oi! Ah... Callaway... CVPunch! Gravando... Descobri uma boa parte do mapa aí, ó... Beleza Ele tem mais um pedacinho ainda pra gente descobrir Então é isso aí galera, vou ficando por aqui Se gostou do vídeo deixa aqui o like Se inscreva no canal e até a próxima Valeu, fui